E um, dois, três e... Opa! Fala meus cruzeiros e meus cruzeiras! Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem! Estou aqui ó, pra gente começar a nossa receita. A gente vai fazer o que? O que? A gente vai fazer nachos. A gente vai fazer nachos com creme de cheddar. Esse canal tá ficando muito top. Então, se você tá gostando dos vídeos, por favor, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like pra mim e coloca um comentário dizendo que você tá gostando. E se não tá gostando também, coloca o que você quer ver ainda aqui no canal, que eu vou ficar muito feliz de te responder e também vai me ajudar muito. Então, bora pro vídeo. Fala, é nóis e fui! Bom, a gente tem aqui ó, 200 gramas de farinha de trigo e 200 gramas de farinha de milho, o fubá. A gente tem sal a gosto, a gente tem aqui 1 quarto de xícara de óleo e a gente tem aqui água o quanto precisar. E bom, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar um pote aqui ó, pra gente poder fazer a nossa massa de tacos e de nachos. Essa mesma massa vai servir pros dois. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é jogar todas as farinhas aqui dentro. Colocou toda a farinha aqui, dá uma misturada aqui ó, pra incorporar as duas farinhas. E a gente vai colocar, aproveitar aqui ó, uma colher de café assim ó, de sal. Joga ela inteira aqui e agora sim a gente vai incorporar aqui ó, tudinho. Incorporou toda a farinha aqui ó, com o nosso sal, a gente vai jogar 1 quarto de xícara de óleo. A gente vai começar a misturar e a gente vai começar a colocar a nossa água. A nossa água não coloque tudo de uma vez, tá? Porque não tem uma medida exata, vai depender de quanto a sua farinha vai estar absorvendo, como eu falo em todo vídeo que tem farinha e panificação. Então cada farinha, cada safra ela vem de um jeito, então vai colocando bem de pouquinho em pouquinho a água e sentindo o quanto a sua massa precisa. E ó galerinha, chegou num ponto ó, que tá legal pra gente transferir aqui ó, pra nossa bancada. E o que acontece? A partir de agora, se a gente perceber que precisa molhar mais a massa, a gente não vai jogar água aqui. A gente vai no máximo molhar a nossa mão e pegar na massa com a mão molhada, tá? Porque a partir daqui, se você jogar água, vai com certeza ficar molhado demais, vai ficar mole demais, você vai ter que consertar com farinha. e isso não é legal, tá? Aqui ó, no caso, estão vendo que ela está muito quebradiça? Eu acho que tem que molhar só mais um pouquinho. Então eu vou molhar aqui a minha mão. Molhei a mão, eu pego na massa, ó. E assim eu vou hidratando ela. E bom galerinha, pra mim a minha massa tá boa aqui, ó. Isso é uma questão de tato, não tem jeito, vocês vão ter que ir olhando aí. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó, com uma massinha mesmo, e a gente vai enrolando até deixar um tubinho lisinho, que vai ficar mais fácil depois da gente cortar assim, ó, porcionar, pra gente poder fazer os nossos tacos e os nossos nachos. E bom galerinha, ó, terminou de deixar assim, bem bonita, bem lisinha a sua massa. Você vai colocar aqui, ó, dentro de um plástico, e a gente vai levar pra geladeira, vai deixar descansando um pouquinho ali, uns 10 minutinhos, é sempre bom. Já peguei minha massa da geladeira, ó. Aqui eu coloquei um pouquinho de gordura, não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou pegar um papel aqui e vou passar aqui pra que a nossa frigideira fique totalmente untada. E agora, esse óleo que sobrou aqui no papel, de vez em quando a gente dá mais uma passada, depois de fazer alguns tacos e alguns nachos, a gente dá uma passada pra poder untar de novo, tá bom? A nossa frigideira. Eu vou deixar aqui, daqui dois minutinhos eu vou ligar ela. E bom galerinha, a gente vai começar aqui, ó, abrindo um pouquinho com a mão mesmo, ó. Abriu um pouquinho com a mão. Bom, chegou numa espessura legal, tá galera? Olha só. Bem fininho, tá? A gente vai cortar isso daqui como se fossem os nachos, como se fossem, por exemplo, os doritos. Vocês podem se basear pelos doritos. Ó, aqui já temos um nacho, ó. E agora a gente vai colocar e vai deixar no mesmo processo um minutinho de cada lado, ó. A gente vai colocar cada pedacinho aqui. E bom galerinha, muito simples. Colocou todo o nosso creme de leite fresco aqui, ó. A gente vai colocar aqui, ó, todo o nosso queijo. Colocou todo o nosso queijo, a gente já vai ligar o fogo aqui, ó. Vamos colocar no mínimo e a gente já vai colocar um pouquinho de pimenta aqui, ó. Um pouquinho de pimenta caiena. Não exagere muito aqui. Depois, se você quiser mais, você coloca, porque a pimenta caiena, ela engana um pouco, tá? E aqui a gente tem páprica picante. E agora a gente vai derreter esse queijo e aí a gente vai experimentar pra ver se precisa de sal também. E bom galerinha, olha aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de sal, porque pra mim tá faltando um pouquinho de sal. E o nosso molho, ele tá pronto, ó. Ele já derreteu totalmente. Agora eu vou colocar numa espécie de tacoézinho e vou mostrar pra vocês ali, junto com os nossos nachos. E opa, guys, olha só que lindo que ficou os nossos nachos. E o nosso queijinho aqui, ó, se liga. Ó, olha isso. Olha a crocância, ó. Hum! Vou ficando por aqui, porque eu vou comer. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou, caras e fui! Com licença. E aí Obrigado.